Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, já pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Pode olhar lá em todas as fotos, que eu tô sempre respondendo os comentários. Mandam um direct, vamos ter uma amizade sincera. Enfim, galerinha, hoje eu estou saindo de casa, indo lá no AP dos Youtubers. E aí, tava saindo e eu tive uma ideia, porque hoje tá tendo uma visita lá da Dani Diz e do Rangel. E eu pensei em trollar um deles, já que, né, a rainha da trollagem está viva, está presente neste canal. Pensei em trollar, pensei em várias coisas. E eu e a Dani, a gente não se conhece pessoalmente. A gente nunca conversou pessoalmente. E aí, eu vou trollá-la, dizendo, quer dizer, dizendo não, demonstrando que eu não gosto dela. Aí eu vou mandar um áudio agora pra Ingrid, que eu sei que a Ingrid já está lá com ela. Vou pedir pra Ingrid colocar uma câmera. E aí, quando eu chegar, eu vou, tipo, cumprimentar ela mal, ou não vou cumprimentar. Vou fazer assim, vou ser grossa. Eu nem sei se eu sei ser grossa, porque eu não sei ser grossa nem com as pessoas que são grosseiras comigo, mas eu vou tentar. E aí, vamos ver no que vai dar. Eu tenho um pouco de medo de, sei lá, machucar ela, machucar o coraçãozinho, machucar os sentimentos, porque eu não conheço, eu não sei como ela é. Mas pelo que eu escuto falar, ela também é do mesmo jeitão que eu, meio de, tipo, super de boa, leva as coisas na brincadeira. E eu, de coração, espero que seja assim, porque, né, eu acho, pelo que me falam, ela é uma pessoa muito incrível e eu não quero que ela tenha uma coisa ruim de mim. Mas tudo por esse canal maravilhoso. Então, bora pra trollagem. Inclusive, eu tô aqui, ó, com a minha saladinha. Eu tô levando salada, eu tô fazendo, comendo salada por uma semana. Então, todos os lugares que eu vou, eu já levo minha saladinha. Todos os lugares que eu vou gravar, eu já vou comer a salada, porque, né, uma saladinha gostosinha, não é? Em todo lugar que a gente encontra, então eu já saio de casa com a minha saladinha. Bom, vou mandar o áudio aqui. Enquanto isso, galerinha, se você gosta dessa menininha aqui, já deixa seu like, por favor. Comenta nesse vídeo qual a próxima trollagem que eu devo fazer. Porque, né, eu amo uma trollagem. E se inscreve nesse canal, que a gente tá crescendo cada vez mais. Tô cada dia mais feliz. Ó, vou mandar aqui pra Ingrid. Amor, tudo bem? Olha só, tô indo aí pra AP. Eu vou trollar a Dani, tá? Eu vou trollar, meio que eu não gosto dela. E aí, tu me ajuda, por favor. Tipo, eu vou cumprimentar todo mundo, de boa. E vou meio que não cumprimentar ela. Vou cumprimentar meio com carinha de nojo. Aí, vou... Vou, sei lá, dar umas cortadas nela. Alguma coisa assim, pra que ela perceba que eu não gosto dela. Eu não sei como vai rolar, mas tu ajeita uma camerazinha escondida aí pra mim, por favor. Pra gente pegar vários ângulos. Te aguardo pra sair de casa. Beijo, beijo, beijo. Bom, agora vamos aguardar. E aí, eu vou indo pra lá. Tô nervosa. Bom, galera, acabei de chegar. Tô aqui no elevador. Já combinei tudo com a Ingrid. A câmera já tá posta. E a porta fica sempre aberta. Então, eu já vou entrando direto. Aí, vamos ver. Eu não sei se eles estão gravando ou o que eles estão fazendo. Eu acho que agora eles estão no intervalo. Aí, eu vou chegar. Vou chegar de boas. Vou cumprimentar super todo mundo. Bem feliz, do jeito que eu sempre faço. Só que nela, eu vou dar uma travadinha. Meio que entender que eu não gosto dela. Mas eu gosto, tá? Gente, não tem nada contra. Pelo amor de Deus. Oiê. Oi. E aí? Não entendi nada. Eu falei, oiê, de onde vem essa voz? E aí? Oiê, eu tô gravando. Tudo? Tudo bem. E aí, bebê? Tá bem? Aquela. Oi, tudo bem? E aí, tudo bem? Oi, você pode conhecer não, né? Carola! Oi? Tá boa? E aí, você? Oi, bebê tio. Coisa mais linda desse mundo. Ó, galera, esse é o mascote da Pedro e os youtubers. Oi, gente! Ele é lindo. Valeu! E a Ingrid vai quebrar ele. Não vou nada. Só vou nada. Galera, vim aqui com a Ingrid. Você viu? Eu acho que ela já ficou meio chocada. Ela veio muito queridinha, mano. Muito fofa me cumprimentar. E a Carol, ela é sempre fofa, gente. Ela não é assim seca. Eu senti muita dor porque eu pensei, e aí, tudo bem? Aí ela ficou tipo... Ai, que dó, gente. Ela foi muito fofinha. Me deu muita dor. Eu quase cancelei a trollagem na metade, juro. Enfim, tu instalou a câmera agora. Tá bom. Nossa, ela não... Eu não instalou? Eu te mandei o áudio, a gente conversou que você ia botar a câmera. A amiga que tipo, porra, ele não chegou lá atrás. Tá, enfim, galera. Então, a gente bota essa. Eu vou botar meu celular também, pra ter dois ângulos. E aí, a gente vai... Vocês vão acompanhando. Vou largar, então, a câmera. Ela nem vai perceber. Daqui. Vou lá. Vou botar lá. Tá preparada? Ah, não. Respira. Seja discreta. Tá. Bem discreta. Tá bom. Pede o like. Quer pedir o like? Quer pedir o like. Ah, então tá bom. É isso aí, gente. Vou esconder lá. Ai, mano, eu tô com muita dó na menina. Amiga. Vai a atriz da Bruna Marquezinho, lá que puxou o cabelo. Viu? Não é que te liga aqui? Dois mil anos depois. O que foi gravado, já? O que é? Então, eu me de pouco te gravou vários vídeos da Maria. Tem o que pra gravar? Tem o que gravar dois. Não, eu quero gravar um de... É, tipo, eu não tinha compraso. Você vai gravar um de uma gêmea comigo? Vou. Então, tá. Quem precisa gravar ainda? Eu tenho que gravar dois vídeos. É. Eu já gravei bastante. Com quem aqui? Eu? Não, a... Não, a... Não, a... Comigo? Não, com ela. Por quê? Eu não vou gravar nenhum vídeo com ela. Ah, tá. Mas, é, é... Dá pra gente pensar, né? Alguma coisa às vezes, né? Por que você não vai gravar? Mas a gente pode gravar também todo mundo junto. É, eu não vou gravar mesmo. Enfim, eu só vou fazer um story aí e vamos começar a gravar? Mas a gente faz uma agora. A gente vai lá aqui agora pra você gravar com todo mundo. Você não quer gravar com todo mundo? Não, pode ser. Grave. A Dani é boa de gravar, grava com ela. Eu vou gravar um story. Posso usar essa luz aqui? Usa aquela. Essa daqui é a menor. É, é mais forte. Eu não te perguntei. Eu vou usar essa mesmo. Carol, Carol também. Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem? Ah, não. É só porque... Não, é porque, tipo, desde a hora que você chegou, você nem me comentou e tal. Aí eu fiquei, nossa, engraçada. Aí agora, você perguntou quem quer gravar esse volume que não queria gravar comigo. Aí eu, tipo, tá. Ah, mas é que não é obrigatório que eu gravar com todo mundo. Não, não. Jamais, não. Tipo, jamais. É que na realidade, pra eu ser bem sincera, eu não sabia nem que eu ia estar aqui. Não, acho que é outra coisa boa. Mas, gente. Gente, mas, tipo, é porque... É o meu real. Eu não sei... Não, calma. É porque, tipo, eu não sei se você já chegou alguma coisa até você. Mas é porque, tipo, eu nunca nem comecei com você. Tipo, eu não sei se alguém já te falou alguma coisa de mim. Eu não sei se você já chegou alguma coisa até você, mas desculpa se, tipo, já te... Tipo, não é que, sei lá, é que eu sempre, é o que eu sempre falo pros meninos, eu gosto de todo mundo, mas tu é uma pessoa que não me desce. Então, eu não vou botar no meu canal uma pessoa que não me desce, entendeu? Ah, mas tem algum tipo, tipo, alguma coisa? Acho que você sabe. Sim. Não sabe? Não. Dani, fala pra ela. Amiga, eu não sei de nada. Todo mundo sabe. Não, gente, eu juro, eu não sei de nada, eu não sei de nada, eu não sei de nada. Ninguém sabe. Eu não sei de nada. Eu acho que você sabe. Carol, mas eu... Não, mas quem te falou pra falar agora? Eu acho que eu puder. Se alguém te falou qualquer coisa que eu não fiz nada, eu não ia contar. Você fala agora. Gente, eu não sei. Não, Mara, ela deve saber o que tá acontecendo. Gente, eu juro, eu não sei. Essa casa não aconteceu assim, não. Nada, não fiz nada. Eu tô com a minha tempo, porque eu achei que você não sabia ter essa tona, mas você resolveu. Eu quero saber o que é que Rita erra. Não, mas também, tipo, você sabe o que você resolveu. Eu não fiz nada, mas sinceramente, sinceramente, não é uma coisa que eu queira resolver. Amiga, eu juro por Deus, eu não fiz nada. Eu juro. Não, eu peço cara, mas quem resolveu isso, tipo, o que eu falei, o que eu falei? Só não pode falar. Quem você falou isso, tipo, o que eu fiz? Mas eu não quero tocar no assunto da moral. Eu só realmente não quero te colocar no meu canal. Eu, tipo, eu não vou botar uma pessoa que eu não gosto, eu sou muito sincera. Gente, eu vou ficar brincando assim na cara também. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Tá chorando. Respira, também que eu tô ruim assim. Relaxa. Gente. Gente, mas você resolveu, a gente tá aqui no ambiente da hora, né? Não, tudo bem, é super fédio. A gente pode conversar, porque eu não vou colocar, tipo, no meu canal. Eu não minto. Mas ninguém tá pedindo pra você colocar no canal, não? É, velho? É sobre isso que a gente tá falando, de não colocar... Não, 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 não. Não chora. Não chora, tá? Mas eu não sei. Ó, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Mano, não chora. Por favor, não chora. Eu não sei, mas é porque ele... Não chora, é uma dramática. Por favor, não chora. Eu tô mais que... Eu sabia. Mas tu tava nessa, viu, mano? É a dramática? Que isso? Mano, desculpa. Ah, mentira! Desculpa. Desculpa. Mano, o Marilhão chegou a pegar essa câmera. Eu peguei essa, a gente pegou essa. Não pegou nessa? Eu sabia. Não, não era essa. Essa aqui tava muito de frente. Pera. Nossa! Ela tá muito escondida por causa da luz. Gente, essa aqui tá muito escondida. Gente, essa aqui tá muito escondida. Mano! Ela gravou essa daqui. Chocado. Vem cá. Mano, foi a melhor trollagem da escola. Eu até escondiei. Eu falei, mano, essa câmera tá aqui desculpa. Cara, eu não tava mais conseguindo. Mano, eu não acredito. Prazer, Carol. Gente, eu tava ali atrás com a Ingrid sem entender. Porque eu virei e fiz tipo assim. Ingrid, o que que é? Ah, não. Primeiro a Ingrid falou assim. É que eu sei, a Carol sabe. Aí eu falei, então tá. Aí eu falei, me conta. A Ingrid falou assim, ó. A Ingrid falou assim, ó. Só a Carol sabe. Por isso que Jesus entrou lá pra dentro. Mano, tô chocada. Mano. Ô gente, juro. Gente, o gato veio brigar. Vem brigar. Vem defender. Todo mundo faz isso comigo, velho. Mano, desculpa. Eu tava ficando sem graça. Eu não podia perder essa oportunidade. Agora você é muito fofa. Quando eu cheguei... Eu virei e falei, eu virei e falei. Vou dar meu triplé. Peraí, peraí. Que que é? Pô, barbe da internet. Folgada. Eu vi que uma hora o Raijel tava muito fruto. Eu te achei muito, muito vacilona, velho. A menina nervosa, você acusando ela. Gente, mas tá achando que aconteceu no meu caso. Foi. No meu caso. Pera. Agora vocês que me conhecem, vocês me veem fazendo isso? Então, eu tava achando estranho por conta disso. Eu acompanhava ela. E eu não que imaginei que ela ia me odiar. Pera, pera, Carol. E ele que não fez nada ali, ó. Ele foi tão indigrado. Ele foi assim, ó. Ele virava pra mim e falou assim, ó. Gente, o Matheus sempre assistiu. Uma vez aí, a Dani quebrou um prato na casa e o Matheus foi no sofá assistindo. Juro, ele não vai dar nada. Eu defendo de mim. Eu defendo de mim. Meu, mas é que assim... Eu defendo de você. Todo mundo que não foi assim, sabe? Eu me dou bem com todo mundo. Eu não conseguia achar. Aí vocês falavam, mas conta o que que é. Eu não conseguia achar um argumento. Eu não tinha nem o que falar. Eu não conseguia encontrar um argumento porque não tem nem... Não, e o tanto que isso passava na minha cabeça nessa hora. Eu falei, gente, alguém fofou com alguma coisa pra essa menina. Essa menina é louca, surtada. Ela vai bater na minha casa. Eu nunca mais vou voltar na casa dos youtubers. Porque é desabrigada em São Paulo. Eu fiquei badness. Ai, meu, desculpa. Eu falei pra Ingrid ali no quarto que a Ingrid me ajudou só pra avisar vocês. Não, 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 não. A Ingrid mandou fogo, né? É? Ela virou uma fuga. Ingrid mandou fogo, gente. Não. Ó, gente. Eu tava ali atrás da Ingrid e me contava o que que era. Não. Eu ficava assim, Ingrid. Me contava o que que era. Porque vai que eu não posso entender. Não, Lou. Quando você pegou a câmera, eu falei, mano, ele vai achar a câmera. Véia, porque, Ju, tava aquela situação estranha porque eu conheço a Carol. Você nem falou que era pra Ingrid. Então, mas eu não conseguia achar um argumento, mano. Não, na hora que a Carol virou e falou assim, ó. Eu não te perguntei. Eu fiquei assim, gente, pra quê? Mano, mas eu cheguei a olhar essa câmera. Eu nunca falei isso. Só que essa câmera tava aqui desde o cedo. Eu falei, mano, não é nada. É áudio. Ela não gosta de mim. De verdade. Eu fiquei tipo, mano, e podia ser uma pessoa que eu odiasse. Você não ia tratar assim. E eu tava com ex. E a velha. Será que tem que ficar com a câmera gravando? Não importa, Matheus? Matheus, foi o P. Gente, será que tem uma câmera que filmava isso no dedo? Eu tava muito lembrada. Deve ter. Pior que quando eu cheguei, ela veio muito... Oi! Aí eu... Oi! Ela tava com a câmera só. Ela olhou pra mim e falou assim, que lixo. É por isso que eu tava lá, tipo... Eu tava mexendo, subindo meu vídeo lá no computador. E eu tava ouvindo umas pessoas conversando. Ela tava falando um negócio assim. Nossa, ela chegou o maior fofo em mim. Foi isso? Foi. Ah! Que eu tava no quadro. Mas sabe quando você quer ouvir o Pablo no quadro lá? Não, você é fofoqueiro. E eu fico com a câmera. Você é fofoqueiro. E eu percebi que você é fofoqueiro. E eu percebi que você é fofoqueiro. O que chegou? Chegou. Olha o canal, é Family Friendly, amigo. Ele é animal. Eu não falei isso. Eu falei que ela era uma sereia. Sereia. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu fiquei com medo da Carol soltar uma coisa que a Dani fez. E ela se constrangia muito. Isso. E eu fiquei tipo, mano, vamos resolver outro lugar. Mas eu não sei. Eu nem conhecia. Eu não sabia. Tipo o quê? Eu nem conhecia. Eu acho. Se ela souber, ela ia ficar bolada. O quê? Eu acho que a pior situação foi da Mari. É mentira. Se ela souber, se ela souber... Não tem nada, gente. Não é mentira, não. É verdade. Eu tô muito feliz. Eu tô feliz que ela tinha falado que não ia gravar comigo. E tinha um vídeo que eu ia gravar. Eu tenho vários pra gravar contigo. Ah, ela é perfeita. Você relaxa, gente. Você relaxa, gente. Vai quando disse o Matheus aqui no fundo. Olha isso, gente. O Matheus ficou como? Eu tô lendo. O que tá acontecendo? Você ficou muito consciente com a Dani Picoules? Tá ela mal? Porque ela veio todas com você. E ela tava até fofa, tá? Eu tava muito mal. Porque se ela tivesse com essa barraca, ela teria virado e falado assim, chega. É. Eu achei porque eu não conhecia ela. Eu até estranhei porque a Dani não é assim. Mas é que eu nunca falei isso com ninguém. Eu falei, gente, a Dani... Por isso que eu comecei a suspeitar que eu falei. É uma brincadeira? Ou será que isso é verdade? Porque a Dani começou a falar. Ai, Carol, mas o que te contaram? Aí eu falei, gente, será que tem uma treta mesmo? Não, mas o que acontece? Que a Dani tava até abaixando a bola. Não, mas o que acontece? Eu sou muito assim, quando eu sinto que eu tô fazendo alguma coisa que tá afetando alguém e a pessoa tá se sentindo incomodada, eu não vou ir rebater e sair apontando dentro da cara dela. Ela falou que eu tinha feito alguma coisa, então eu não luto. Aí eu tava tipo assim, mano, o que que eu fiz? Eu sei que o povo fala demais. Perdinho. Aí eu tava com medo. O que que eu fiz com essa menina? O que que você pensa, Ana, que poderia ser? Sei lá, que eu tinha pegado algum boy dela. E eu falei, você sabe que eu não tinha argumento. Para, amor. Você pegou? Caramba, agora sim, aquela. Eu não peguei. Eu não peguei. Eu sei que ela é do Joãozinho. Pegou. Nossa. Nossa, ela nem me conhece. É claro que eu conheço a minha. É agora que o tapa vem. Enfim, galeria, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, galera, por terem, né? Aceitado a gente, né? Enquanto isso, no Jardim do Éden. Enquanto isso, no Jardim do Éden. Enquanto isso, no Jardim do Éden. Caindo de janta. Enquanto isso, no Jardim do Éden. Ingrid Johara, come. Come, come, come. Me inspiraram na Carol, gente. Comida a Fit. É. Quem ficou até o final, comenta hashtag treta. Que eu vou deixar um coraçãozinho para quem ficou até o final. Beijo, meus amores. Amo vocês.